A 8ª edição da Hair Brasil, a mais importante feira profissional de beleza da América Latina, trouxe muitas novidades de cerca de 600 marcas líderes do mercado. A Hair Brasil 2009 aconteceu em São Paulo, onde recebeu profissionais do setor de beleza em empresários de todo o Brasil e também do exterior, principalmente dos Estados Unidos, Europa e países latino-americanos. Durante os quatro dias de feira, cerca de 70 mil profissionais do setor de beleza, como cabeleireiros, esteticistas, manicures e maquiadores, encontraram um local ideal para conhecer o que há de novo em serviços, produtos e equipamentos. A Inoar Cosméticos é uma empresa jovem, com pouco tempo de vida, arrojada e sempre inovando. Lançou recentemente no mercado o alisamento capilar marroquino, um verdadeiro sucesso entre as mulheres. E quem vai falar sobre esse método é a diretora executiva da empresa, Inocência Manuel. Inocência, qual é o diferencial dessa escova marroquina? O principal é que a mulher, diferente das demais escovas, que a necessidade de ficar três ou quatro dias sem lavar o cabelo, ela lava, o efeito dela é imediato. E qual que é o retorno dessa feira para vocês? Nós já estamos tendo um retorno fabuloso, porque na realidade nossa marca já é consagrada e nós fizemos essa feira para consolidar a marca e prestigiar nosso público. A Feira Hair Brasil é a mais importante da América Latina. Até agora os resultados superaram as expectativas. A gente teve um evento que ganhou um troféu de reprêmio e revelação em stand, em produto e design de embalagem. Nós vendemos em quatro dias de feira, porque a gente vende geralmente em um mês e meio. A gente teve um evento que ganhou um troféu de reprêmio. A gente teve um evento que ganhou um troféu de reprêmio.